Estamos de volta com o nosso Arena e a defesa de Jair Bolsonaro está com as joias recebidas de presente pela Arábia Saudita. O Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que o pacote seja entregue às autoridades. Não há previsão de data para a devolução acontecer. Ainda sobre presentes, a CNN levantou que a ex-presidente Dilma Rousseff chegou a incorporar ao acervo pessoal 144 bens recebidos em cerimônias no exterior e no Brasil. Um acórdão do Tribunal de Contas da União de 2016 determinou a localização desses bens. Três anos depois, em resposta, a administração da Presidência da República afirmou que os objetos foram localizados com exceção de seis itens. Entre os presentes estão uma rede, relógios de mesa e painéis de tecido. O valor dos presentes somam R$ 4.873. Dilma não pagou o montante dos presentes. O TCU informou à CNN que, como o total dos bens era baixo, não cabia à corte a cobrança do valor. A CNN procurou a ex-presidente, mas Dilma não quis se manifestar. Muito bem, Raquel, eu começo por você. Os valores aí, aparentemente, são mais baixos do que aqueles valores dos objetos, tanto com os quais o Jair Bolsonaro ficou, quanto aqueles que foram retidos pela Receita Federal, principalmente. Porque aí já eram R$ 16,5 milhões. Mas daquele estojo com o qual o Bolsonaro ficou e que foi alvo de uma decisão de dias atrás do TCU, foi avaliado ali pelo cálculo do Estadão, por itens similares, no site da loja, em R$ 400 mil. A gente está falando ali de quase R$ 5 mil. E mesmo assim, me parece que essa última decisão do TCU, no caso do Bolsonaro, de fazer um pente fino ao final do mandato de cada presidente da República, para ver o que é personalíssimo e o que não é, pode dissipar todos esses escândalos. Porque se você deixa na mão do presidente, o presidente é que toma essa decisão, o que vai ser incorporado ao patrimônio público da União, o que eu vou ficar, e sempre vai haver margem para ruído. Vamos pontuar, né, Felipe? A gente está falando de três números, grandezas absolutamente diferentes. R$ 5 mil, no caso da ex-presidente Dilma, dos itens que ela não devolveu, R$ 400 mil, esses valores, essas joias que o presidente Jair Bolsonaro vai entregar agora, relógios, abotoadoras, etc. E R$ 16 milhões e R$ 500 mil, os colares, o colar e os brincos que foram apreendidos pela Receita Federal. A despeito disso, o princípio é o mesmo. Se é um item que não atende aos atributos de que é de caráter personalíssimo, de consumo ali imediato, não tem que ficar. Então, assim, são valores absolutamente diferentes, eu acho que não é nem injusto a gente fazer uma comparação estrita, tanto que o TCU diz, não me cabe a cobrança porque o valor é muito baixo. Agora, preciso pontuar que o princípio é o mesmo, tem que devolver, certo? Tem que devolver, ou no caso da Dilma, não sei se ela não tem mais aquele item, tem que indenizar. Isso é um ponto. A decisão do TCU de fazer um pente fino ao final de quatro anos em todo o acervo, eu acho que foi a decisão mais acertada e o ganho institucional melhor que a gente teve durante esse processo. Porque aí você chega ao fim do mandato presidencial tendo algum tipo de regra, algum tipo de linha, porque contar com o bom senso dos políticos, infelizmente, não está sendo possível. Janaína. Nós estamos carentes ainda de uma norma clara. Nós estamos carentes, porque o que tem é uma decisão do Tribunal de Contas da União de 2016, mas decisão não é lei, com todo o respeito. Então, não existe tanta clareza como haveria de ter sobre o que pode e o que não pode um presidente da República guardar para si. Eu até defendo que se faça uma norma proibindo receber presente, porque ficaria mais claro. Porque, realmente, você vai fazer uma visita, um embaixador, um príncipe, um presidente dá uma caneta. A caneta é de uso, mas pode ser uma caneta valiosa. Então, é melhor colocar uma regra clara, que não pode receber presente, para que nós não fiquemos nesse limbo. Porque houve divergências quando foi FHC, quando foi Lula, quando foi Dilma e agora com Bolsonaro. Eu falo isso mais com relação a esse estojo que o tribunal mandou devolver. Porque, com relação à joia apreendida, ainda está acontecendo uma investigação. Não se sabe exatamente o que foi aquilo. Então, me parece que ainda não possamos falar sobre esta joia, ou estas joias, como presentes, que houve ali um equívoco. Me parece que ali nós precisamos entender bem o que foi aquele fato, antes de colocar nesse mesmo conjunto de análise. Agora, com relação a esse estojo, que ele entendeu que poderia ficar com ele, um presente muito masculino, de uso, vai devolver, no caso da ex-presidente Dilma, existe um limbo. Esse limbo, ele tem que ser resolvido por lei. Eu ando muito preocupada com esse costume de nós entendermos que uma decisão, que uma resolução, que uma normativa de um conselho, que é lei. Não é. Não é. O Congresso Nacional não tem percebido como vem perdendo espaço. E eu já não estou falando mais do ativismo judicial. Se nós olharmos a produção normativa do CNJ, por exemplo, ela é intensa, ela é, assim, muito incisiva, e os congressistas não percebem. Então, poxa, já foram tantos conflitos envolvendo vários presidentes, está na hora de legislar sobre isso. A minha sugestão, proíbe receber presente, porque aí não vai ter dúvida. Deputado, só apontar, sim, as joias ainda estão sobre investigação, mas, no caso, nesse caso específico, tem um vídeo de um militar, a mando do Mauro Cid, ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, fazendo pressão sobre um servidor da Receita Federal, para recuperar essas joias às vésperas de terminar o mandato do Jair Bolsonaro. Isso é entre oito iniciativas para tentar... Essa é só a mais explícita, a que está a documentar. O que eu estou tentando dizer é que pode não ser presente. Está sendo investigado. Joel, algo ainda pior. É, eu estava lendo, inclusive, quais são esses presentes da Dilma, né? Claro, ela tinha 144 incorporados ao acervo pessoal. Aí, nessa lista maior, eu, pelo menos, não tenho informação de quais seriam. Talvez haja coisa valiosa aí, que ela incorporou, e realmente seria um problema. Agora, nesses seis que não foram localizados, por favor, né? Relógio de mesa fixado em suporte de madeira com porta-canetas. É uma lembrancinha das mais simples possíveis. A soma deles não dá 5 mil reais. Então, quer dizer, são realmente ninharias que não dá nem para comparar com o que a gente tem discutido nessas últimas semanas. Tem a caixa de joias que o Bolsonaro recebeu, já num valor bastante alto, 400 mil reais. Talvez haja coisas similares que a Dilma incorporou ao acervo pessoal, não sabemos. Mas desses que desapareceram, não. E, daí o mais grave de todos, daí aquele que tem um valor, que a gente até se pergunta, Janaína, se era um presente. Em que situação? A gente tem que investigar. Qual a categoria e qual a intenção por trás da entrega desse? Um colar de joias de 16 milhões de reais entregues fora de qualquer cerimônia oficial para um ministro de Estado que, por sua vez, deu para um assessor botar na mochila e tentar entrar no Brasil. Se não tivesse sido parado na alfândega, o destino teria sido exatamente o mesmo que tiveram o outro kit de joias. Ficou um tempo no ministério, talvez não tivessem deixado ficar tanto tempo no ministério e terminaria no tal do acervo pessoal do presidente da República ou da primeira-dama. Mas 16 milhões de reais. Isso é outra categoria. Isso aí a gente tem que entender até por que veio e por que veio nessas condições. Tão discretas, digamos assim. Eu tinha mencionado esse fato algumas semanas atrás, quando a gente discutiu logo no início a questão das joias, essa matéria que, se não me engano, era do Cidadão de alguns anos atrás, falando que o TCU tinha feito uma apuração entre 2002 e 2016 e ordenado a Dilma, que a Dilma teria recebido 114 presentes e tal e mandou ela devolver uma quantidade que eu já não me lembro. E o Lula tinha recebido mais de 300. Se eu não me engano, o Lula teria que devolver mais de 300 presentes. A gente pode depois apurar. Mas o que eu acho que aqui, é claro, o montante é muito inferior, não há dúvida. Mas tem alguns agravantes. O TCU tinha ordenado a Dilma a devolver esses presentes ou a pagar por esses presentes. E ela não o fez. Eu acho que durante algum tempo, se eu não estou equivocado, houve essa tentativa de cobrança, sim. Depois de muito tempo, é que eu acredito que o TCU falou, ah, não, mas como era valor pequeno, então deu essa explicação, não vamos cobrar. Mas a questão de princípio, de base, é o mesmo. Imagina se isso acontece nos Estados Unidos. Imagina se o presidente é ordenado a devolver um determinado objeto e ele não devolve. Imagina isso no Japão. Esse político se molaria em público. Se brincar, cometeria o harakiri. Quer dizer, a gente tem que ter padrões morais. Mas se o TCU ordenou que devolvesse os presentes, a Dilma teria que ter devolvido e deu a opção de pagar por eles. E ela não o fez.